Olá, Guerreiro Steno! Beleza, galera! Bem, pessoal, acabou de sair uma atualização, tá? Bem interessante, inclusive. Voltou Nightwave. Inclusive, eu já até entrei lá agora. Tenho que escanear uns objetos. Só escaneei um e saí pra poder ver as coisas com a galera. Entrei em party, saí em party. E, cara, olha... Rapaz, tem que rir pra não chorar. Dá zero. Entrei na party com a galera e fiquei triste por causa do seguinte. Meu clã tá com 14 pessoas online. Apenas um agora está com o chat funcionando. Um, que é o que tem, parece uma filhada da TIM, mas é local. Negócio desse aí. Eu falei, rapaz, não é possível um negócio desse. Não era só a Claro Net, que a FDA falou, que era só a Claro Net. Então, eu vou sair perguntando por aí. Cara, é que eu não consigo, se eu apertar o botão PS, eu não consigo mostrar pra vocês, tá certo? Eu tenho um monte de amigo na PSN, tá certo? A grande maioria é por causa do Warframe. A grande maioria é por causa do Warframe, tá certo? Então, eu tenho no mínimo ali umas 18 pares da galera jogando. Entrei em quase todas pra perguntar sobre o chat. Cara, o único operador que eu ouvi que ainda tá funcionando tranquilo é a TIM ou operadoras locais. E, ainda assim, teve jogador que falou pra mim que a dele é local, mas não está funcionando o chat. Parou de funcionar. Funcionava antes, atualizou, parou de funcionar. GVT, vivo, Claro Net, oi. Rapaz, agora ferrou de vez, irmão. Cara, eu tô rindo, cara. Não é porque eu tô achando graça, não. É pra não chorar mesmo, tá certo? Porque, cara, ouvi dizer, o pessoal tá compartilhando as ideias aí, que é um problema de IPV. Parece que o Warframe atualizou pra IPV6 e as operadoras, a maioria, IPV4. Cara, eu não sei se é isso. Não sei. Eu não entendo nada desse negócio. Tá certo? Eu entendo nada. Eu só sei que, cara, agora ferrou de vez, irmão. Como é que a gente vai jogar essa porra, cara? Porra, meu, clã de 14 que tá online e tem um só funcionando no chat, cara. Cara, tá de sacanagem, cara. Aí, como eu entrei em muitas pares, peguei opiniões, caramba. Teve um carinho, um amigo meu, que disse que era pra ligar pro operador. Ele pediu pra fazer um back row pra ver se volta pra IPV4. Tá bom. Liguei pra Claro Net, fiquei quase meia hora na merda da ligação, pra quando a desgraça da atendente atendeu o raio do telefone, que eu falei pra ela. Ela o quê? Back row? Olha, isso aí não existe, não. Mas deixa eu perguntar aqui. Tá bom, fiquei mais 10 minutos ouvindo a musiquinha até a mulher voltar e dizer, ó, isso aí de voltar IPV, isso aí não existe, não, tá? Tem que reclamar aí com esse jogo que você tá jogando aí. Os outros jogos funcionam no chat? Falei, funciona. Então, cara, como é que a culpa é nossa? É culpa desse teu jogo aí. 40 minutos, irmão, na ligação, pra poder ouvir isso da operadora lá da minha internet, que é a Claro Net, tá, gente? Então, pessoal, lamento aí pro pessoal, tá? Agradeço pro pessoal do vídeo do chat bugado que eu fiz. Porra, sei lá, teve 400 comentários, 300, sei lá. O pessoal comentou, compartilhou aí a tristeza, tá certo? Mas, infelizmente, eu ainda tinha uma pequena esperança de que com a atualização melhorasse, mas foi justamente o contrário, com a atualização aí que piorou mesmo. Tá certo? Desculpa, pessoal, eu não tenho uma resposta pra dar pra vocês, tá? Mas esse negócio aí do back row, porra, liga pra tua operadora. Quem sabe se a GVT ou a Vivo, porra, ou a Oi, inclusive, porra, não sabe o que é back row, talvez dê certo pra você. Se der certo pra você, deixa aí no comentário, poxa, ajuda a gente aí, cara. Pô, já tentei de tudo. Meus amigos também, eu tenho um engenheiro em eletrônica no nosso clã lá. Poxa, aí nada deu certo, tá certo? Então, ajuda a gente aí. Fique atento e não se esqueça, juntos nós somos mais fortes. Avante, Teno.